Oi gente voltei, vou fazer um lanche delicioso com dois ingredientes, vou usar duas bananas, elas estão bem maduras, vou descascá-las e já volto, prontinho, agora eu vou amassar bem aqui, prontinho, agora vou usar quatro colheres de sopa de flocão de arroz, vocês podem usar a farinha da preferência de vocês, agora vou misturar bem, prontinho, fica nesse ponto, untei a frigideira com um pouco de manteiga e vou fazer o meu lanchinho, vou deixar o fogo bem baixinho naquela chama quase apagando e vou abafar. Olha só gente, quando tá douradinho assim por baixo, tá na hora de virar, vou fazer todos e já volto com todos prontinhos, ficaram prontinhos, olha só que delícia, Hummm, gente fica delicioso, tudo de bom, se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquece de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo.